Olá, tudo bem? Então vamos entender como a gente pode, por exemplo, atachar novas propriedades para serem serializadas juntos com o model e também como a gente pode, por exemplo, modificar uma propriedade já existente. De repente, na serialização a gente quer que ela seja retornada de uma forma, tá? Você lembra que para a gente fazer esses processos a gente usa Accessors ou, no caso, quando a gente vai salvar, Mutators. Mas especificamente aqui para a gente, como eu estou recuperando uma informação, eu vou usar Accessors, porque eu quero acessar aquela informação, tá? Então eu deixo ir aqui no model, vou segurar Ctrl e clicar em Product. Nós estamos aqui no Laravel 9, tá bom? Nesse projeto. Então a gente teve algumas modificações e novidades especificamente para essa parte de Mutators e Accessors. Você lembra que a gente tem, para a questão de Accessors, a gente cria ali uma função, um método, melhor dizendo, chamado Get, por exemplo, o nome de um atributo, nesse caso Price e o sufixo Attribute, tá? E basicamente eu poderia, por exemplo, fazer um ThisAttributes, tá? Esse cara aqui, pegar aqui a chave Price, vou, por exemplo, dividir por 100 e vou retornar isso, tá? Então o nosso Accessor, nas versões anteriores, é feito dessa maneira, tá? E no caso do Mutator, é um Set. Como vai ser um Set, eu vou receber um valor aqui, tá? E posso manipular. Isso aqui a gente já conhece, né? Então, se eu quiser, por exemplo, modificar esse Price e já retornar ele fracionado aqui, tá? Como um float e como um decimal, eu posso simplesmente fazer um Accessor e isso já vai entrar, tá? Aqui, ó, na serialização. Então se eu enviar, ó, já veio fracionado aqui para a gente, tá bom? Então, nesse quesito bem tranquilo e só aproveitando o ensejo, se a gente quiser fazer o jeito atual, o jeito melhorado para Accessors e Mutators, a gente saberia que Mutators, como eu acabei de fazer o exemplo aqui, eu teria que criar um outro método, fazer o Set, receber aqui o Value e modificar antes de salvar, tá? Agora, esses dois métodos, ou essas duas formas de trabalho, Mutators e Accessors, especificamente aqui, o Accessor já me permitiu fazer aquela modificação antes de serializar esse objeto, eu posso simplificar isso criando o método com o nome da propriedade, tá? Eu preciso indicar que o tipo de retorno dele vai ser Attribute. O Attribute vem aqui do Database Eloquente, vou até importar aqui para pegar certinho, ó, Casts e o Attribute aqui para mim, tá? Como esse método espera o retorno desse objeto Attribute, vou fazer aqui, ó, Return New Attribute, tá? E aqui eu passo, ó, se você ler a documentação aqui, eu passo um parâmetro com o meu Getter, que vai ser o Accessor, e o segundo parâmetro é o meu Setter, que é o meu Mutator. Se você seguir a ordem, por exemplo, ah, eu vou, por exemplo, passar aqui uma Arrow Function no PHP, e eu já posso, por exemplo, retornar aqui, ó, Price, dividido por 100, esse Price eu vou receber ele aqui, então, bem legal para a gente, não precisa chamar o Attribute diretamente, mas você pode, tá? E como é o primeiro parâmetro, ele já vai entender que é o meu Accessor, tá? Então, se eu remover aqui, tá bom? E eu voltar aqui no meu Client, vou enviar, tá? Se mantém o mesmo resultado, tá bom? Porque eu estou usando uma forma atualizada de Accessor. Se eu quisesse usar um Mutator, posso copiar essa Arrow Function aqui, e passar como segundo parâmetro, tá? Nesse caso, seria basicamente multiplicando por 100, para tirar a vírgula, colocando ela para o final, né? Então, essa é a forma atualizada de fazer Mutators e Accessors, tá? Ah, não, se eu quero, eu tenho que respeitar a ordem, eu sei, para eu poder passar um Getter e um Setter, mas será que eu teria como indicar somente o Mutator, que no caso seria o Setter? Você pode hoje, a partir da versão 8, que a gente está utilizando aqui na InfraDoc, você pode usar o Named Parans. Nesse caso, eu posso colocar aqui, ó, set, dois pontos, e eu vou indicar que esse valor aqui, ele vai ser injetado no parâmetro de nome set. E aqui, eu poderia fazer um Getter e dois pontos, tá? Esse aqui é o nome do parâmetro, se eu segurar Ctrl e entrar em Attribute, ó, Get set, tá? Então, isso me permite, por exemplo, colocar o Getter, opa, depois aqui, sem problemas. Só tirar essa vírgula aqui, tá bom? Tá? Então, se eu vier aqui, ó, e enviar, funciona do mesmo jeito. Apesar do PHPStorm aqui, ele está reclamando, mas, como eu estou usando o Named Parans, e aqui provavelmente ele está reclamando... Deixa eu só verificar aqui. Ah, tá. Sem problemas. Aqui, como eu estou usando o Named Parans, eu consigo, de repente, omitir especificamente a ordem, porque o valor vai ser passado para o parâmetro do nome que eu estou colocando. Então, eu poderia ter só um Mutator aqui. Mas, no nosso caso, a gente vai trabalhar por hora com o nosso Getter, tá? Que é o nosso Mutator, tá bom? Então, quando a gente recuperar isso, a gente vai dividir isso por 100, tá bom? Então, bem interessante. Mais uma novidade, tecnicamente, do Laravel 9 aqui para a gente. E, entendendo como a gente pode, por exemplo, modificar algo que vai ser serializado. Agora, vamos pensar o seguinte, eu quero retornar para o front o meu price do jeito que ele é, certo? Eu já não poderia mexer diretamente na propriedade. Mas, eu quero entregar também, vamos imaginar que o nosso cliente pediu que a gente entregue o preço em inteiros centavos e uma outra chave com ponto flutuante. Eu não faria isso na base, né? Não faz sentido, tecnicamente, fazer isso na base, ter mais uma coluna para chamar, por exemplo, price float. Então, eu poderia fazer aqui, em tempo de execução, o uso de um accessor para uma propriedade, por exemplo, chamada de price float, tá? Então, se eu vier aqui, evidentemente que não vai existir essa propriedade aqui no meu objeto, certo? Mas, eu posso indicar no próprio model que eu quero atachar, junto na serialização do model, essa propriedade. Lembrando que, como eu estou tratando de serialização, eu vou, em entrega disso em JSON, eu vou estar focando mais nisso. Mas, por exemplo, essa propriedade que eu vou apendar aqui, que eu vou juntar ao model, se você estiver em tempo de execução no próprio PHP, você poderia acessar ela tranquilamente, a partir da instância da busca de um dado no banco, tá? Mas, aqui, como o nosso foco é retorno JSON, eu vou focar nisso, tá? Mas, o que eu quero dizer é que você poderia, por exemplo, eu vou, deixa eu colocar aqui, logo, essa propriedade, então, ela é protegida, chamada de appendix. Eu vou indicar que eu quero que esse método, ele seja atachado a esse model, ou appendado a esse model, como uma propriedade. Nesse caso, eu vou usar o snack case, que é, colocar price, underline, float, tá? Agora, essa propriedade, ela vai existir no model, e vai apontar para esse meu método retornando o dado ao eu acessar essa propriedade. No caso, vai me entregar esse getter, esse accessor, tá? Aqui tem um detalhezinho, mas vamos dar uma olhada aqui, rapidamente, no nosso retorno. Vou enviar, ó, ele já apareceu aqui para mim, tá? O ponto que eu comentei sobre, em tempo de execução, é eu, basicamente, vamos imaginar ter um product find1, eu poderia fazer o acesso de um price float, beleza? Poderia fazer isso tranquilamente, tá? Só para você entender. Mas aqui, como a gente está falando de serialização, o nosso foco vai ser nisso. Ali ele retornou zero para a gente, mas você já percebeu que ele já faz parte do objeto JSON ali entregue, tá? O resultado do objeto JSON ser realizado. Nesse caso, como o accessor, ele vai acessar a propriedade price, e isso o Laravel vai fazer com base aqui no nosso método, e já não é mais o nome da propriedade aqui, é uma propriedade extra, em tempo de execução, eu vou precisar fazer o uso do this attributes aqui dentro, tá? Mas aqui não é problema. Tá? E aí vai ser basicamente o mesmo processo. Opa, só tirar esse ponto e vírgula aqui, tá? E aí agora a gente vai chegar ao resultado esperado, tá bom? Então dessa maneira eu consigo usar o jeito atual de accessor e atachar uma propriedade nova no meu model, tá? Para que isso seja entregue na serialização. E você poderia também tranquilamente fazer esse processo. Se eu tirar aqui, se eu tirar aqui, tecnicamente ali, nós temos uma coleção de dados, né? Aqui. Mas eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte aqui, ó. Por exemplo, aqui no meu index, eu tenho um wall, eu poderia fazer aqui, ó, um map, tá? O map, colocar aqui uma arrow function, eu vou receber cada product aqui dentro, eu posso... Na verdade eu vou ter que fazer aqui uma function, uma closure normal, tá? Uma função anônima aqui. Eu vou fazer mais algumas linhas aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar product e fazer o meu append aqui fora, tá? Com o meu price float, certo? E eu posso retornar o meu product aqui, tá? O que isso quer dizer? Vamos só dar uma olhada aqui no nosso JSON e eu já te explico o que eu fiz ali. Deixa eu só voltar aqui. No caso aqui é append no singular, tá? Vamos aqui. Tá? Beleza, agora sim, tinha errado o nome do método ali. E aí você percebe que eu consegui fazer também esse uso em tempo de execução. Vamos entender esse código. O que eu fiz? Como o wall retorna uma collection de todos os produtos, essa collection tem um método, tá? A collection tem métodos de manipulação para coleção de dados, que pode ser uma coleção de objetos, pode ser uma coleção de outros arrays. Eu consegui iterar em cima disso, tá? Por meio desses métodos da collection. O map me permite executar lógicas em cada linha desse array. O que eu fiz? Eu peguei em tempo de execução cada produto, cada model product dessa collection e apendei em tempo de execução a minha propriedade dinâmica lá do model que eu defini, que é o chamado de price the line float, tá? E aí fiz o return desse meu produto para que ele volte para a linha dele certinho, mas com essa propriedade appendada agora, tá? E aí eu consegui fazer isso ali, refletir minha rota, como você viu ali diretamente. Se eu quisesse fazer isso aqui no show, eu só chamaria aqui o append, aqui até reconhece mais fácil e farei o price the line float, tá? Então você pode fazer esse trabalho em tempo de execução também. Mas se isso for estritamente necessário, você já sabe como faz, tanto ali em singular como aqui em uma collection, tá? Mas normalmente a gente gosta de deixar isso centralizado a depender da propriedade. Então você pode usar essa maneira de usar essa propriedade do model base, que é a append, passar um array com as propriedades dinâmicas que você quer que sejam atachadas ao model da tua entrega dos dados do model, tá bom? Então eu vou enviar aqui e aí, bem tranquilo para a gente, tá? Então é isso, espero que tenha ficado claro esse ponto. Tem mais algumas informações bem interessantes sobre serialização para a gente entender. Vamos continuando na próxima aula, até mais!